Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e como você já sabe, a anfitriã dessas nossas conversas na websérie sobre parceiros estratégicos do Brasil. Se você perdeu os episódios anteriores desse bate-papo, eu te convido a acessar a nossa playlist, além, claro, de uma série de outras produções anteriores que podem ser do seu interesse, se você gosta de diplomacia, se você quer saber mais sobre a conjuntura internacional. A gente já falou por aqui sobre alguns dos mais importantes parceiros do Brasil no contexto do novo governo Lula, e para hoje, para esse bate-papo, nós temos o prazer, a alegria de receber aqui o professor Vicente Ferraro, um pesquisador super especializado na área de relações da Rússia com o mundo, e um dos maiores especialistas desse tema no Brasil. Eu queria agradecer muito ao professor Vicente por ter se disponibilizado em falar conosco, dar a ele as boas-vindas, e claro, vou pedir para ele se apresentar, falar um pouco do envolvimento dele com essa temática, e depois a gente vai bater uma bola aqui sobre, afinal de contas, o que esperar dessa relação, que em tão poucos meses de governo já rendeu muita manchete. Professor, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo, e conta um pouco para a nossa audiência sobre como é que são esses seus estudos em Rússia, o seu envolvimento com esse tema, por favor. Olá, Fernanda e ouvintes, é uma honra estar aqui com vocês, eu agradeço o convite, essa oportunidade, e esse meu envolvimento com a área de Rússia já é um tanto antigo, a minha formação é em relações internacionais, depois eu fiz um mestrado em ciência política na Rússia, eu cheguei a morar um ano numa cidade chamada Bielgorod, na fronteira com a Ucrânia, e depois dois em Moscou, na Escola Superior de Economia de Moscou, onde eu fiz o mestrado, e depois de 2018 a 2022 eu fiz o doutorado aqui no Departamento de Ciência Política da USP, com o tema envolvendo como a guerra na Chechênia impactou o regime de Vladimir Putin, e como essa guerra na Ucrânia, que na verdade ela começa em 2014, como ela vinha impactando na política doméstica ucraniana. Então eu fiz essa comparação de como os conflitos ali impactaram tanto a Rússia quanto a Ucrânia. E depois, no ano passado, a gente foi pego de surpresa com essa escalada, essa grande escalada do conflito na Ucrânia, e que acabou gerando impactos ali para o mundo inteiro, inclusive aqui para o Brasil. Bom, então como vocês podem ver, estamos com alguém que conhece bem essa realidade, não só pelo estudo, mas também pela própria vivência. E eu queria, Vicente, nessa conversa, iniciar o nosso papo justamente te pedindo para oferecer um pouco de contexto sobre o histórico das relações bilaterais envolvendo o Brasil e a Rússia. Então, se você puder nos dar um panorama, como você enquadraria essa relação? Quais são os temas usualmente prioritários em relação a esse assunto? Enfim, queria que você fizesse uma abordagem mais ampla para que a gente possa chegar ao atual momento e entender um pouco desses desafios. Fernanda, as relações entre a Rússia e o Brasil têm um histórico muito amplo. O Brasil foi o primeiro país na América do Sul com que a Rússia estabeleceu relações diplomáticas. Então, são relações ali com um aprofundamento que a gente pode dizer ali ao longo de séculos. No período da União Soviética, houve alguns momentos de tensão, alguns momentos de afastamento, mas depois, a partir da década de 60, a gente já teve uma reaproximação, mesmo no regime militar havia ali um diálogo entre o Brasil e a União Soviética, apesar das tensões da Guerra Fria. E essa fase que a gente vive agora, ela começa a ganhar força a partir dos anos 2000, principalmente a partir de 2006, 2007, 2008, que é quando os BRICS começam a ganhar corpo. Então, eu diria que essa última fase de maior aprofundamento das relações com a Rússia, ela ganhou força ali a partir da segunda metade dos anos 2000, principalmente com o desenvolvimento dos BRICS. Um fato curioso é que a gente viu no período Bolsonaro, por questões ideológicas, diversos elementos da política externa dos governos petistas foram ali revistos, como a integração na América Latina, que a gente viu que nos últimos anos foi muito debilitada por envolver ali uma disputa ideológica entre esquerda e direita, e as relações com a Rússia, elas parecem, passaram, de certa maneira, em colume a essas disputas ideológicas entre governos. Então, enquanto no que tange as relações com a América Latina, a gente viu ali muitas alterações, nas relações com a Rússia e com os BRICS, de maneira ampla, essas relações, elas passaram em colume a essas disputas ideológicas que a gente viu na política externa. Então, mesmo com essa polarização toda que a gente teve nos últimos anos, as relações com a Rússia foram se aprofundando, pegando aquela trajetória que ela vinha desde os anos 2000. Inclusive, nos últimos anos, o aprofundamento das relações comerciais com a Rússia foi muito significativo, e mesmo após o início dessa guerra, dessa invasão de larga escala da Ucrânia, que se iniciou em fevereiro do ano passado, por mais que ela tenha afetado as relações da Rússia com o mundo exterior, as relações econômicas com o Brasil chegaram até mesmo a se aprofundar. O Brasil que depende muito do fertilizante russo, da importação de fertilizantes e de insumos para fertilizantes. Então, eu diria que há uma tendência positiva nas relações com a Rússia desde os anos 2000. Essa guerra que a gente está vendo agora acaba prejudicando um pouco essas relações, porque há um certo receio do governo ao se posicionar ao lado da Rússia. Então, eu acredito que atinge até mesmo a integração no âmbito dos BRICS. O Brasil quer se afirmar como um mediador desse conflito na guerra. Então, para ele ter esse posicionamento, inclusive, em particular, para o presidente Lula ter esse posicionamento de mediador no conflito, ele não pode se apresentar ali como um ator diretamente vinculado e alinhado à Rússia. Então, a gente tem essa situação um tanto contraditória, que é uma aproximação ali que vem desde os anos 2000, mas com certo receio agora por conta da guerra. O Brasil quer ter essa projeção como mediador no conflito e para ter essa projeção ele não pode se posicionar ali diretamente ao lado de Vladimir Putin, ao lado da Rússia e dos argumentos que Vladimir Putin mobiliza frequentemente para justificar essa invasão da Ucrânia. Então, houve um momento em que o governo teve um posicionamento mais favorável a Vladimir Putin, meio que concordou com os argumentos que Vladimir Putin mobilizou para justificar essa invasão, essa agressão contra a Ucrânia, e isso gerou ali um descontentamento muito grande na Europa e principalmente dentro da Ucrânia. Então, eu vejo que o governo deu uma certa recuada em relação àquela posição inicial, numa tentativa de ter aceitação também da Ucrânia para mediar. Se o Brasil quer ser um mediador, ele não pode depender apenas da aceitação da Rússia, ele tem que depender da aceitação da Ucrânia e vê-lo também como um ator neutro, um ator que não está alinhado e vinculado diretamente à Rússia. Excelente. Eu queria justamente aprofundar um pouco esse diálogo no que tange aos interesses do Brasil. A gente percebeu, sobretudo, na gestão do governo Bolsonaro, em que o conflito com a Ucrânia já tinha começado, que uma das razões pelas quais o Brasil se mantinha de alguma forma no processo de um não alinhamento automático ao Ocidente ou alguma coisa assim, envolvia, obviamente, os interesses, sobretudo, econômicos e comerciais. Você citou os fertilizantes e foi algo que o governo brasileiro sempre enfatizou com vistas à produção do nosso agronegócio, que tem interesses estratégicos e que depende desse tipo de insumo. Para além dos fertilizantes, quais são outras pautas quentes, relevantes, estratégicas da relação com a Rússia? A gente está falando de uma parceria que é prioritariamente ligada a esses interesses setoriais da economia ou existem outros elementos que explicariam, já na época do governo Bolsonaro, essa reticência em se dispor com a Rússia e a mesma coisa agora, apesar da troca de governo com o governo Lula? Certamente há interesses estratégicos também de inserção do Brasil no sistema internacional como uma potência média. A gente tem visto desde os anos 2000, quando os BRICS estão formados, com a ascensão da China, a gente acaba vendo uma crescente polarização do sistema internacional. A gente vê que o mundo cada vez mais se assemelha grosso modo a algumas tensões que a gente tinha no período da Guerra Fria e essa aproximação com a Rússia permite ao Brasil e a outras potências médias expandir os seus ganhos, o seu potencial de alavancagem do poder estatal no sistema internacional. Então, o Brasil tem um diálogo muito bom com potências do Ocidente, tem um diálogo muito bom com a China, com a Rússia, então, em vez de se posicionar de maneira alinhada com um dos atores nesse conflito, o Brasil busca extrair vantagens nesse diálogo entre todos os lados em conflito. E isso não cabe apenas ao Brasil, outras potências médias também estão tendo o mesmo tipo de estratégia, o caso da Índia é muito emblemático, a Índia tem tensões com a China, mas ao mesmo tempo ela tenta se aproximar um pouco da China em algumas questões econômicas, em algumas questões de inserção estratégica no sistema internacional, ao mesmo tempo tem um diálogo com a Rússia, principalmente no comércio de armamentos, a China depende muito da importação de armamentos russos e também tem um diálogo ali muito forte com potências ocidentais, sobretudo com os Estados Unidos, como a gente viu na última semana a visita do primeiro-ministro Modi aos Estados Unidos. Então, a gente vê que as potências médias estão buscando alavancar a sua projeção internacional de uma maneira que evita se alinhar a um dos lados do conflito e busca, pelo contrário, tirar vantagem desse conflito entre as grandes potências. Um fato curioso é que, diferentemente da Guerra Fria, onde os blocos eram muito bem definidos, onde você fazia parte de um bloco ou de outro, havia um movimento dos países não alinhados, mas muitas vezes esse movimento era muito limitado por essa divisão muito rígida entre blocos. E hoje, o que a gente vê é o contrário, ou seja, apesar de haver polaridades no sistema, não há uma divisão rígida entre dois blocos como havia na Guerra Fria. Pelo contrário, ali os atores transitam entre os dois blocos, eles negociam entre os diferentes blocos e, com isso, eles conseguem, inclusive, ter uma maior projeção de poder, tanto político quanto econômico, se beneficiando dessa polarização. Então, em vez de aprofundar a polarização e se alinhar com um dos lados, há uma estratégia de se beneficiar da polarização obtendo ganhos tanto de uma parte nas relações com uma parte quanto na de outras partes. E uma outra questão curiosa, Fernando, que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de uma discussão que eu vi em relação ao Brasil ter se posicionado contra a Rússia em algumas votações na Assembleia Geral da ONU. Eu vi que houve uma crítica muito grande aqui na sociedade brasileira de que o Brasil e na academia brasileira, principalmente, de que o Brasil estaria tomando lado nesse conflito. Eu não acredito que esse posicionamento na Assembleia Geral contra a Rússia e contra essa invasão tenha ido contra os princípios da política externa brasileira, que a política externa brasileira tem esse princípio de não alinhamento, mas ao mesmo tempo tem um princípio que eu acredito que é superior a esse princípio do não alinhamento, que é a não intervenção externa, a não agressão militar por parte de potências contra estados menores. E o que a gente viu na guerra da Ucrânia foi uma agressão de uma potência, uma potência global contra um pequeno estado. Então, o Brasil ter se posicionado em votações da Assembleia Geral da ONU contra essa agressão não contradiz a trajetória da política externa brasileira. Então, o princípio de não agressão, eu acredito que em muitos casos, ele está acima do princípio de neutralidade, de não envolvimento, não alinhamento do país. Exatamente nesse tópico é que eu queria te perguntar como foi na Rússia e qual é o balanço que você faz das visitas de alto escalão que já aconteceram nesse início de governo no contexto dessa complexidade toda de tentativa enfim de mediação como a gente acompanhou. Nós tivemos o assessor da presidência o Celso Amorim indo a Moscou então como uma espécie de emissário especial depois também nós acompanhamos a visita do ministro de relações exteriores da Rússia ao Brasil o Lavrov e obviamente uma série de diálogos que foram acontecendo nesse meio tempo incluindo desencontro emblemático entre Lula e Zelensky que era uma reunião também muito esperada como é que você faria um balanço desses vários encontros o que deles derivou de concreto e quais as narrativas que você entende estarem sendo produzidas a partir dessas reuniões? Olha, Fernando eu acredito politicamente na perspectiva russa foi positiva essa visita houve a visita do Lavrov aqui no Brasil também foi muito noticiada na imprensa estatal russa ou seja houve ali uma visão positiva para a Rússia no sentido de que a Rússia não está isolada do resto do mundo como potências ocidentais com as sanções econômicas e políticas vem tentando provocar na Rússia ou seja há essa visão de que a parceria com o Brasil acaba sendo um dos elementos estratégicos para evitar esse isolamento da Rússia e não apenas do Brasil mas sobretudo com os países membros dos BRICS a relação da Rússia com a China foi fundamental para amenizar o impacto das sanções econômicas inclusive para neutralizar esse impacto das sanções econômicas contra a Rússia o crescimento nas relações comerciais com o Brasil também tiveram um efeito positivo para a economia russa e nas relações com a Índia também então há essa perspectiva de que o Brasil ele de certa maneira ajuda a Rússia a evitar o isolamento internacional promovido pelas potências ocidentais mas por outro lado essa essa relação esse vínculo do Brasil com a Rússia acaba dificultando um pouco em o Brasil se apresentar como um ator com potencial de diálogo nesse conflito então há suspeitas da Ucrânia das autoridades ucranianas de que o Brasil esteja muito alinhado ainda ao Kremlin a Vladimir Putin e isso faz com que a imagem do governo brasileiro não seja muito bem vista na Ucrânia há um esforço do governo eu vejo principalmente nas últimas semanas há um esforço do governo em tentar reverter essa situação depois houve uma visita oficial ao presidente Volodymyr Zelensky ou seja houve um esforço ali eu acredito que ainda há um esforço de tentar reverter essa imagem inicial o presidente Lula chegou a dar algumas declarações polêmicas que na Ucrânia foram percebidas como um alinhamento direto ao discurso a narrativa de Vladimir Putin nesse conflito mas depois houve um recuo do governo inclusive do presidente Lula então agora é uma impógnita de como esse recuo vai ser visto pela Ucrânia porque a negociação desse conflito não depende apenas da Rússia depende também de a Ucrânia ver o Brasil como um ator neutro um ator em condições de negociar para ser um ator negociador não necessariamente a gente precisaria de uma neutralidade plena a gente vê por exemplo a Turquia eu acredito que a Turquia foi o ator com o maior sucesso de negociação até o momento a Turquia chegou a negociar aquele acordo de grãos em que os portos ucranianos foram desbloqueados e a Turquia ao mesmo tempo ela vende drones militares para a Ucrânia e tem relações comerciais e políticas com a Rússia então a Turquia é um dos atores que tiram vantagem diretamente dessa polarização entre os dois atores no conflito e tem relações próximas tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia então o Brasil ele poderia se inserir como mediador mesmo tendo relações ali mais profundas com os dois lados a questão é ter um cuidado com as declarações políticas com os pronunciamentos ter esse cuidado de não comprar a narrativa de um ou de outro lado para ser um mediador é necessário ter uma cautela nos posicionamentos nas declarações públicas eu queria justamente te ouvir um pouco mais a respeito desse projeto de construção de paz e de mediação que o Brasil tem insistido em apresentar é claro que a gente ainda não tem muitas informações sobre os detalhes do que isso enfim incluiria mas a gente sabe que existem vários esforços em paralelo alguns coordenados outros nem tanto para tentar abrir espaço para a negociação do conflito a gente acompanhou o Papa se manifestando sobre isso vários líderes do continente africano a gente tem a própria China que eventualmente é vista como um parceiro que poderia funcionar como mediador e o Brasil que tenta representar de certa forma uma outra voz alternativa nesse mundo emergente o mundo do sul global enfim dos países como você disse com característica de potência média como você acha que a Rússia enxerga o Brasil em relação a essa ambição a Rússia leva a sério os esforços do governo brasileiro em se apresentar como essa alternativa de diálogo ou a Rússia tem prioridade preferência por outros mediadores como por exemplo é o caso da China como é que você vê essa relação em relação a especificamente esse aspecto da mediação Fernanda eu particularmente eu tenho uma posição mais pessimista em relação ao conflito nesse momento que é eu não vejo a Rússia interessada em negociar agora eu acho que há um esforço da Rússia em conquistar mais territórios dentro da Ucrânia e não há apesar de politicamente ela apresentar que tem interesse de que o Brasil seja um mediador a Turquia a China na prática eu não vejo ela interessada em uma negociação agora assim como eu não vejo também um interesse significativo por parte da Ucrânia mas o fato que você mencionou que a gente não sabe agora quais são os detalhes da negociação e que o Brasil está envolvido isso já é um elemento positivo o fato de a gente não ter acesso ao que está sendo negociado para o processo de negociação já é algo muito positivo que eu vejo que no período inicial quando o Brasil tentou ali se firmar como um negociador foi levantada a questão aqui por autoridades brasileiras de a Ucrânia ceder a Crimeia ou seja reconhecer a ocupação da Crimeia como um território russo e em contrapartida a Rússia deveria fazer outras concessões isso foi muito criticado dentro da Ucrânia as autoridades ucranianas falaram que nenhum centímetro de território ucraniano vai ser negociado mas na prática eu acredito que as autoridades ucranianas têm ciência sim de que a Crimeia por exemplo é uma região que dificilmente eles vão conseguir ali obter de volta e de que há sim uma perspectiva de que a Crimeia em algum momento vai entrar nessa negociação como uma concessão envolvendo uma negociação direta com a Rússia mas a questão é que isso não pode ser declarado publicamente as autoridades ucranianas jamais declarariam isso publicamente e eu acredito que foi um erro estratégico isso ter se tornado público nessa fase inicial de uma tentativa de posicionamento como mediador então para para a negociação ter alguma chance de sucesso ela não tem que ser pública ela não tem que cair no crivo público como a gente viu na fase inicial então uma vez que agora a gente não está tendo acesso aos detalhes eu vejo que há uma uma melhoria nesse processo uma outra questão é que eu acredito que eu vi alguns posicionamentos de autoridades brasileiras de que a OTAN ela teria culpa em estar fornecendo armas para a Ucrânia e isso também é visto como uma de certa maneira negativa dentro da Ucrânia porque dentro da Ucrânia há uma perspectiva de que se a OTAN não estivesse enviando armas a Ucrânia não existiria mais no mapa hoje e certamente essa visão é real se a Ucrânia não recebesse armas de outros países hoje ela poderia ter sido praticamente inteiramente anexada e não existiria mais no mapa então dentro da Ucrânia há perspectivas posicionamentos muito rígidos que não estão muito abertos agora para um processo de negociação porque há uma perspectiva e eu concordo com essa ideia de que a Ucrânia ela luta agora para obter o acordo menos injusto possível eu acredito que qualquer acordo de paz agora qualquer negociação vai ser um acordo injusto para a Ucrânia e a Ucrânia então ela está lutando para ter o menor acordo o acordo menos injusto possível o risco que a Ucrânia ocorre há uma perspectiva de que eles podem conseguir recuperar mais territórios para negociar mais lá para frente mas o risco que a Ucrânia ocorre é de a situação dela estar ainda pior mais lá para frente então pode ser que agora seria o momento ideal para uma negociação mas isso cabe às autoridades ucranianas e ao povo ucraniano decidir o quanto eles estão dispostos a sofrer mais nesse conflito e a arriscar ter alguma vantagem ter alguma eficiência no contra-ataque faz algumas semanas que eles iniciaram um contra-ataque no ano passado eles tiveram relativo sucesso no contra-ataque a cidade de Kherson no sul da Ucrânia uma grande cidade foi retomada mas até o momento a gente não vê grandes avanços nesse segundo contra-ataque que se iniciou algumas semanas então há uma ansiedade muito grande principalmente por potências do ocidente em ver o desandar desse contra-ataque mas até o momento não houve grandes reviravoltas no front então há essa essa ansiedade essa expectativa e a Ucrânia ela corre contra o tempo porque um eventual realinhamento em forças políticas domésticas do ocidente pode ter um impacto direto no front um exemplo muito claro é se na política norte-americana o partido republicano vir ganhar as próximas eleições o Donald Trump ou algum grupo muito ligado ao Donald Trump ele já anunciou ele tinha uma posição no governo dele mais alinhada à Rússia menos agressiva em relação à Rússia e ele já anunciou que ele é crítico ao posicionamento que o Biden tem em ajudar a Ucrânia desta maneira desta maneira então há o risco de um partido republicano ganhar as próximas eleições e a Ucrânia perder o apoio militar que ela tem hoje e isso seria catastrófico para a Ucrânia no front hoje muito bem para a gente finalizar esse papo Vicente eu queria te propor o desafio de digamos assim sumarizar como você vê as principais convergências entre Brasil e Rússia hoje e quais são claro as principais divergências entre esses dois países Fernanda as principais convergências eu diria que elas estão relacionadas à tentativa de se promover uma ordem uma ordem internacional mais democrática em que potências médias também teriam um maior poder de decisão teriam uma maior atuação em decisões de impacto internacional como a gente tem visto por exemplo a questão de alternativas a hegemonia do dólar no mercado internacional então eu vejo que há uma convergência nesse sentido mas ao mesmo tempo dentro dessa mesma questão eu vejo uma divergência no sentido de que o que a Rússia considera um mundo multipolar não necessariamente é o que o Brasil considera um mundo multipolar apesar dos dois lados em teoria estarem juntos nesse projeto que seria o projeto dos BRICS e ter um discurso muito parecido na prática o que um considera multipolar não é a mesma coisa do que o outro considera multipolar eu vejo que o Brasil ele considera multipolar algo como sinônimo de multilateralismo não seria apenas uma oligarquia de potências tendo decisão tendo um papel de decisão no cenário internacional seria um mundo multilateral onde realmente haveria uma democracia de mesmo estados fracos estados militarmente fracos tendo uma atuação maior tendo um poder de voz maior seria uma ordem o Brasil nesse sentido teria ali um certo idealismo em ver realmente uma ordem que seria mais democrática com atuação principalmente com atuação de instituições multilaterais uma atuação mais forte da ONU um envolvimento maior de instituições públicas internacionais já a visão que a Rússia tem do que seria um mundo multipolar eu acredito que a guerra na Ucrânia deixou muito claro que é uma visão de uma ordem de uma oligarquia de algumas potências que controlam ali a política internacional e que a própria questão da soberania é relativizada então a Rússia ela menciona muito a questão da importância da soberania de respeitar a soberania mas isso não vale por exemplo para os países que estão nas suas antigas áreas de influência do período da guerra fria então os países que estão nas suas áreas de influência eles não seriam tão soberanos quanto os que não estão isso é muito claro na questão da Ucrânia de Belarus do Cazaquistão dos conflitos no Cáucaso entre a Armínia e o Azerbaijão então eu acredito que essa ideia de ordem multipolar para a Rússia envolve ali uma oligarquia de algumas poucas potências e que principalmente tem uma área de influência à sua volta que deve ser respeitada e na China também eu acredito que há uma perspectiva mais parecida com a da Rússia a gente vê que no entorno da China há também um posicionamento ali de que ali é uma área de influência e que os países ali têm que respeitar a hegemonia chinesa então talvez a China estaria em um intermediário entre o Brasil e a Rússia a China ela defende a criação de alguns organismos multilaterais também uma atuação mais multilateral então eu acredito que a gente teria essa convergência e divergência convergência em torno do multipolarismo mas ao mesmo tempo a divergência de qual é o conteúdo desse multipolarismo para um lado é um multilateralismo e para o outro é uma oligarquia de potências então essas seriam ali as principais convergências e divergências que eu vejo entre Brasil e a Rússia no momento excelente Vicente eu queria te agradecer muito pela generosidade da sua presença aqui nesse bate-papo por nos iluminar com a sua análise então sinta-se sempre muito acolhido e bem-vindo ao sapiência e eu te deixo à vontade então para se despedir dos nossos estudantes eu que agradeço Fernando foi uma honra estar aqui com vocês sempre que vocês tiverem interesse estou disponível em participar de mais debates com muito prazer é isso aí pessoal vou deixar a indicação de obras do professor Vicente aqui para vocês acompanharem o trabalho dele recomendo fortemente agradeço a você que nos acompanhou também nessa conversa se você ainda não viu os episódios anteriores não deixe de conferir e claro acompanhe toda a produção de conteúdo que nós temos feito por aqui outras webséries o nosso canal de podcast também claro todo o material gratuito que nós temos disponível desde a nossa revista os nossos ebooks e uma série de outros conteúdos que o Sapiencia produz visando te ajudar no processo de preparação para a carreira diplomática é isso aí pessoal muito obrigada até a próxima um abraço e tchau tchau e tchau